E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Rei, tô trazendo mais um vídeo pra vocês galera E bom, hoje é um vídeo, cara, mano, que eu tenho que trazer aqui pra vocês, mano, porque isso daqui é importante a beça, ok? Ok? Então tá, bora lá, como vocês podem ver aqui, ó, pela imagem, vocês podem ver que é o mob vote Pra quem não sabe, esse daí vai ser o mob, a votação de mobs, no caso a tradução para o português, ok? E bom, o que que antes tinha, né galera? Vim aqui mostrar pra vocês os mobs que vão estar na votação, tá? É, que vai estar bem topzeira mesmo, mano, eu amei, mano, amei, 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 eu já vi, mano Mas eu vou trazer aqui pra vocês, saiu hoje, neste domingo, tá? Eu tô gravando no domingo Mas, se você estiver assistindo outro dia, fique à vontade, ok? E bom, eu tava nesse domingo, andando de boa pelo YouTube e vi a notificação do Minecraft, já fui logo ver Tava lá, mob vote E pra quem não sabe, galera, mob vote, em tradução para o inglês, para o português, é votação de mobs No caso, mobs é... e agora? Eu não sei o que significa mobs Tá, mas galera, antes tinha o nosso querido bioma vote Vote, no caso é biome Biome vote, que onde você votava no próprio... no bioma que você queria que ganhasse uma atualização No caso, galera, aqui vai estar uma... no caso aqui vai estar um mob, né? Que poderá chegar aqui na nossa atualização da 1.17 ou a 1.18 do Minecraft PE, ok? Ou no Minecraft Java Minecraft Bedrock e Java, ok? Então, galera, eu vou começar aqui, mano Eu não tenho a tradução aqui, mano Mas, se vocês quiserem, eu pego a tradução aqui rapidão, ok? Então, eu vou pegar aqui rapidão e eu já volto Galera, eu não consegui pegar a tradução, mano Não sei porquê, mas pra mim não tá chegando a tradução do português, tá? Mas, é... pra alguns já saíram Mas eu vou mostrar aqui, mano Eu vou ficar quietinho aqui, eu vou soltar aqui E vocês assistem pra vocês verem, ok? Lembrando que tô no canal oficial do Minecraft Onde vai ocorrer a Minecraft Live Minecraft, mano, tô acostumado com a Minecraft Mas, beleza, então bora lá Olá, eu sou Magnus E eu sou Jens E nós estamos aqui para contar vocês sobre o meu incrível board game collection Ah, errado vídeo, Jens Nós estamos aqui para contar vocês como você pode construir um novo mob em Minecraft Durante este ano de Minecraft Live Nosso espetacular live stream No octubre 1 E então eu vou falar sobre o meu beloved board game? Ah, se tiver tempo Toda esta semana, nós iremos lançar novos vídeos Dizendo a vocês sobre o 3 novo mob que nós planejamos trazer para Minecraft E o que eles trazerão para o jogo É a hora de você escolher a qual nós vamos fazer Minecraft next Por favor, eu vou falar sobre eles durante o octubre 3º live stream Então, sicuramente que você assiste Minecraft Live no octubre 3º So que você não esqueça de sua chance para mudar Minecraft forever Bom, galera, como eles mostraram aqui, tá Os mobs, no caso eu ia falar bioma, tá Os mobs que estão aparecendo nessa votação, galera Que estão aparecendo aqui para escolher para serem votados Eles apareceram no trailer do Minecraft Minecraft da Minecon Live, no trailer do Minecraft Live desse ano Eu já vou mostrar para vocês, tá E bom, o primeiro mob que temos aqui é o Glue Squid Que no caso é a Lula Brilhante Ou a Lula do Mar, não Isso daí faz sentido porque ela vive no mar, né Nossa, eu chapéi agora Tá, é a Lula Brilhante, galera Esse mob, ele é do Minecraft Earth Pra quem aí não sabe quem é o que é o Minecraft Earth É um jogo que é em realidade virtual do Minecraft Feito pela Mojang Studios Ok O próximo, galera O próximo mob é o Willard Meu Deus, peraí O Williser Ollard Tá, é o Willard Ollard Peraí, deixa eu ver o nome Meu Deus Calma aí Vamos ver aqui Aqui, ó O nome dele é Icy Ollard Icy Ollard Ou podemos Podemos chamar ele de Pillards, ó Tem o Vindicator Ollard do gelo, no caso É alguma coisa que tenha a ver com o gelo Eu não sei a tradução, mano Tá, então teremos esse novo mob aqui Que nós poderemos votar E também temos a Kogo É a... Ai, esqueci o nome É Vaca das Flores É Moon Blue Que é Vaca das Flores Ou Flores da Vaca Alguma coisa assim do tipo Bom Esses mobs, galera Como eu falei Ele aparece na Minecon Ele aparece no trailer da Minecon Live Que eu já vou mostrar pra vocês, tá bom E aqui, ó O seguinte Esses mobs Dois Os dois Que é o Mobilon E o... E a Lula lá É do Minecraft Earth E o Icy Ollard Que é o nome É o... É do Minecraft D'Angels Então, galera É... Provavelmente É... Eu não sei agora Tá É... Bom Uma coisa que eu te digo É em qual vocês vão votar Me digam aí Qual... Qual mob vocês vão votar aí na descrição Vou colocar aí É... É... No comentário fixado O um Pra qual mob Dois Pra qual mob E três Pra qual mob Aí vocês vão me falando por números, ok E eu quero ver aí, mano É... Qual mob vai ser votar Lembrando que Pra participar Dessa votação Que vai ocorrer No meio No meio da... Da live stream Do... Da equipe da Mojang Studios Vai... Vai... Pera aí Meu Deus Pera aí, galera Eu tô bem bugado Calma aí Pra vocês Pra participar da votação, mano Vocês tem que ter o tweet Galera Twitter No caso Não tweet Pra vocês aí Que não tem tweet É esse app aqui, mano Cadê? Aqui, ó Esse appzinho aqui, ó Bem... Um passarinho, ok? Tá, galera Vocês entrando nele É... Vocês vão pesquisar Pesquisar mais Niscraft Ok? Tem várias coisas aqui, mano Vocês podem seguir Quem vocês quiserem, ok? Tipo, eu Sigo mais o Vinicius 13 Minecraft Informações Mais algumas coisinhas, ok? Tipo, aqui, ó Eu acho que é do Minecraft oficial Pera aí Vamos ver Pera aí Tá Aqui, ó Opa Parece que já lançaram a foto Calma aí, ó Opa Pera aí Ó Informações, galera Bora ver aqui Vou traduzir aqui, mano E bora ver O que que tá escrito Mubi Rom Ice Allard E Grun Scread A decisão é sua Durante a Minecon Live Em 3 de outubro De... Desse ano, né Você terá o poder de votar Em qual dos mobs Será adicionado Ao Minecraft Então, galera Se eu fosse vocês Eu não perdia por nada Mano É... Eu... Criava uma conta Já seguia o Minecraft Aqui, né E eu vou pegar Vou fazer a capa aqui, né Deixa eu pegar aqui Eu vou salvar aqui, né E como você já sabe, né A capa Salvar aqui, né Capa de foto Ok Então, é isso, mano Tem aqui, ó É... As definições dele, tá Mas eu... Não sei ler em inglês No caso, ó Minecraft Earth Minecraft Earth Minecraft Dungeon Então, é isso, galera Mano Criem aí sua conta, mano E eu espero vocês aí, mano Na votação E também espero vocês No dia 3, ok Dia 3 de outubro Estaremos aí 20 minutos antes Da... Uma hora da tarde Estaremos aí em live stream Drento do... Mostrando aí A Minecon, mano Eu vou ficar até a Minecon acabar, mano Já falei pra ninguém Me pertubar Mas é isso Muito obrigado a todos vocês, mano Um grande abraço Fiquei com Deus E espero vocês aí, ok Mais informações Aqui no canal Hey Tom Tchau 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 Tchau, tchau.